E nós estamos na Escoécia, em Fortaleza. Olha aí a qualidade do gado que está aqui na exposição. Esse é um vídeo para a casa. E aí, vamos falar com a comida, não? Um bloquinho aqui. Olha o bezerreiro. Agora nós estamos aqui no galpão do gado Melora. Aqui em Fortaleza, Escoar. Espetáculo de garroteira. Olha aí. Olha aqui no vinho. Que vaca bonita essa aqui. Olha o padrão de uma vaca dessa. Olha aí, pessoal. E aqui, pessoal. Aqui é o galpão do gado do zerado. Essas aqui são as novilhas. Todas bem tranquilas, ruminando. Olha só. Todas são bonitas. Olha aí. Vou gerar com o Melora. É com o Melora? E aqui é o galpão do gado do gado do gado. Para quem gosta. Olha aí. Vaquinha pequenininha. Olha só essa bichinha. Olha só. Olha só. Olha só. Olha aí, turim bonitinho. O que ele fez por uma vez? Sai daí, vai te machucar. É, pode virar lá. Vai, pode virar.